E a plenária terça-feira, nela, houve votação secreta, deputados bancada Fretilin PLP no Cunto, no reta na apoio, houve deputado Nainhat, houve PD, houve votação, houve deputado Aniceto Guterres, houve bancada Fretilin, para o presidente do Parlamento Nacional, houve substituir Araúm Noé. Lista pacote único, apresenta, houve bancada Toluma Canessan Fretilin PLP no Cunto. Antes da eleição da pacote único, moço desentendimento macaz entre deputados CNRT Fretilin PLP no Cunto, nebetu comeza ba malu, dudu malu, tou segurança civil no Polícia Nacional Timor-Leste, tem que tamar e a Parlamento laran rode a tua situação. Mas que a situação hada malu no aquilar malu, rode a fuan oi oi, mebe consegue realiza votação no anuncia russe vice-presidente do Parlamento Nacional, Maria Angelina Sarmento, nebe lidera a plenária refere. Presidente do Parlamento Nacional Araúm Noé Amaral declara, minha parte se apresenta recurso para o tribunal. O de russo legalidade da eleição presidente do Parlamento Fon, tambala ir a reconhecimento da minha parte RACIC. Tambala ir a azenda ida que aprovado o si e das bancadas para rodejalo plenária e do rin. E iha unir despacho sai, o ato catacorrin la ida plenária tambala ir a azenda. Agora, a azenda nebe iha nene, vixi na enruama, cloribá, tauba iha meza, rodejalo, iamila hatene, serem a contese. A mi, ponabato o votação, o resultado sai, tambala anuncio sai candidato mos la iha, contazen votos mos la iha, la ho presenza técnico si a ho se Parlamento Nacional. Nebe normalmente durante funcione, desde a primeira legislatura, maito agora, eleição será va presidente com mesa do Parlamento Nacional, sempre aberto, na cloque, o toto participa, em o toto rona, atena ni a resultado, anuncia formalmente va o toto iresista, e a ata o Parlamento Unian. Eleição vida ouin, tabel de angkat eleição vida, senema e da Atene. A laudetina ba, la Atene akta ini nebe, ini rezultado entrega ya se, contazen duro batau ini nebe, ini amih lahetan informasang. La iha legitimidade? La iha legitimidade? Iha, tuir regimento, la iha legitimidade, conaba processo eleição. Sim, mas processo tem que tuir, processo legal, processo tem que tuir, procedimento legal, e beija. E, tamba, nem é processo legal, mas que determina o processo hidrat, maioria e minoria. Tamba, contazene, tem que ir público, remoto para ir, e na reunião, nao se halau, tamba, potenê, sedau cooficializa, rona, e todo dia, tribunal, nenha decisão. Comeyus, para orsida, en caminha quedas, a tempo ira, pois, aulakoy promete tempo, mas, atenecatak, se alo, recurso, ba, tribunal, o defende, lia los, la os, akar defende, a unian, patuele, a, olo, de presiden, parlamen, na patin, la, alende ne, presidente eleito, Aniseto Guterres, declara, ni aparte se, ha, huknar, hanesan, presidente, parlamento, nacional, e a quinta semanane, hori lidera reunião líder bancada, tamba cargo nebetulabania, e a legitimidade liu, tamba eleito, husi, mayoria deputada, do Sira, e a plenaria. O parlamen, mayoria manda, mayoria, voto mayoria, satan, oh, ini, 40 votos, signifika, plenaria, turma, e presidente, para o parlamen, la bela, ha, cru, a minoria, ida, nina, satan, ho, hontade, para, atestraca, date, plenaria, turma, presidente, ha, mas, se, lidera, plenaria, se, quinta-feira, ha, convoca, confeirense, líderes bancários, senhor presidente, mas, ru, 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 atu, atu, to, ru, ha, ha, ele, tem, 40 votos, ou, in, ver, se, dete, on, se, ele, 23, 28, 24, votos, n, se, ele, e a legitimidade para o seu presidente. Legenda Adriana Zanotto